Isso aqui, no meio, faz superfaturamento. E a gente tem que descobrir quem foi esse canário que fez isso aqui com o povo brasileiro. Porque isso aqui tudo é dinheiro a vocês. Vocês não vão acreditar num valor que o desgoverno Lula deu numa simples lata de sardinha. Olhem isso. Então, olhem isso aqui no supermercado que eu vou mostrar pra vocês aqui. E essa comparação do governo fazendo as compras. Então, eu vou começar aqui pelo leite em pó. Olhem o leite em pó aqui no supermercado que a gente pagou aqui, ó. R$ 21,99. R$ 21,99. Agora, olha quanto que o governo pagou. Olha aqui, R$ 62,00. Só que não é uma unidade, não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Leite em pó. Sabe quanto que foi? Uma lata de 400 gramas. Tá aqui, ó. 35 mil latas. O governo pagou R$ 2.170.000. Sabe quanto que daria essas 35 mil? Aqui no trono pelo cidadão brasileiro, daria R$ 735.000. Sabe quanto que foi a diferença? Quase um milhão e meio. Quase um milhão e meio. Agora, vamos feijão aqui pra vocês aqui. O feijão que a gente pagou, a gente pagou R$ 7,59 aqui no feijão. Tá aqui, ó. R$ 7,59 falando no supermercado e pagou. Agora, sabe quanto que o governo pagou? R$ 27,00. E não é uma unidade, não. É por atacado. Que fica pior ainda. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O feijão foi 52 mil pacotes de um quilo. O governo pagou R$ 1.454.000. Se tivesse pagado aqui, o que a gente tá pagando aqui, ó. Daria R$ 394.000. R$ 394.000. Sabe qual que faz a diferença? R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui, pra mim, deve ter ouro dentro dessa sardinha. Ou esse governo que abriu a licitação aí, abriu com dígito errado. Porque olha isso aqui, quanto que a gente pagou na sardinha, gente. R$ 7,49. R$ 7,49. Você vai lá e paga no supermercado. Sabe quanto que o governo pagou? R$ 88.000. R$ 88.000. Deve ter ouro dentro dessa sardinha. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês a diferença. A sardinha é uma lata de 125 gramas. Tá aqui, ó. 50 mil unidades. O governo pagou R$ 4.400.000. R$ 4.400.000. Sabe quanto que pagaria nesse valor aqui do supermercado? R$ 374.000. Você sabe quanto que foi a diferença? R$ 4.000.000. R$ 4.000.000. R$ 4.000.000. Porque aqui tudo pro governo tem que ser mais caro. R$ 4.000.000. Aí vem o arroz aqui. Eu quero mostrar pra vocês aqui. O arroz, ó. Arroz. Aqui no supermercado aqui, ó. Pagamos R$ 7,99. R$ 7,99. Vou mostrar pra vocês quanto que eles pagaram. R$ 35.000 o governo pagou. R$ 35.000. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. R$ 52.000.000 pacotes de 1 quilo. R$ 52.000.000 pacotes de 1 quilo. O governo pagou R$ 1.800.000. Sabe quanto que seria pelo supermercado aqui, pelo cidadão? R$ 415.000. Sabe quanto faz a diferença? R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o total. R$ 1.000.000 no arroz. Mais R$ 1.000.000 no feijão, R$ 2.000.000. Mais R$ 4.000.000 na sardinha, já dá R$ 6.000.000. Mais R$ 1.000.000.000 no leite de pó, R$ 7.000.000.000. e meio de diferença, 7 milhões e meio, então estou aqui desenhando para vocês, eu já encaminhei para o TCU, e eu espero que o TCU tome as devidas convivências, que isso aqui, no mínimo foi superfaturamento, e a gente tem que descobrir quem foi esse canário que fez isso aqui com o povo brasileiro, que isso aqui tudo é dinheiro para vocês. É, e o diabo veio para roubar, matar e destruir, isso é um verdadeiro absurdo.